Música Sonhei que você tava indo embora E pulei da cama na mesma hora Oh meu Deus do céu Não aguento um baque desse não Ei, a gente tá de volta com o nosso Muito Mais Recebendo hoje ele aqui Você nasceu em Taubaté, Renan? Em Taubaté, Taubaté Porque eu fiquei assim, falei Gente, ele já veio aqui no programa Mas não sei se eu já perguntei isso pra ele Seja bem-vindo Cara, muito obrigado pelo convite, de novo Dina, é sempre bom ter você aqui Muito obrigado Ainda mais porque a Band é aqui em Taubaté Eu me sinto muito em casa em Taubaté Acho que tem tudo a ver com você também Sim Agora, qual que é a tua relação com o Campos do Jordão? Que toda vez que eu tô em Campos, correndo Eu encontro o Renan Ah, é verdade Não tinha lembrado de fãs Que legal E quando você não me vê, eu te vejo Ah, tá A gente corre no mesmo lugar ali Um pontinho anão chamativo ali, né? Qual que é a tua ligação com o Campos? Você tá sempre lá Então, eu... Primeiramente que eu gosto muito de Campos Mas eu trabalho muito lá Eu toco bastante lá também Ai, que legal É, daí eu tô sempre lá Eu tô sempre lá porque eu gosto mesmo É Porque todo mundo fala assim Ai, você tá sempre na Ilha Bela Você tá sempre em Caraguá Mas eu tô em Campos do Jordão também Na verdade, é a cidade turística Eu falei, meu Deus Vai ser essa E aí você inverteu tudo? Sim, inverti tudo Avisei meu produtor Eu falei, cara E ele tava dormindo, né? Eu falei, cara Desculpa, mas vai ter que ser essa Eu tô sentindo que vai ter que ser essa E eu fiz essa música Muito das duplas sertanejas que eu já entrevistei aqui no programa De falar assim Ah, Bel A gente mudou tudo Eu vejo muito isso Às vezes você escolhe uma música e acaba fazendo outra Porque eu acho que essa questão da composição Mas o que eu acho bacana Desde você veio aqui Quando você cantou Vai e Vem Que é uma música que tá no Spotify Na minha playlist E eu marco ele no Instagram Ele sempre reposta E é real Eu escuto mesmo É uma melodia que eu curto Qual é a história dessa música? A Vai e Vem você contou pra gente aqui Essa atual agora Que é Como é que é o nome da música mesmo? Se não é hit Ela também escuta Que tem tudo a ver com o teu estilo, né? É Então, na verdade é assim Essa história é uma história real Porque da outra vez Lembra que a gente conversou Que às vezes a gente A gente compõe com Não histórias nossas Sim E essa foi uma história real Assim, é uma música simples Normalmente às vezes A gente fica pensando Nossa, será que eu tenho que ser mais conceitual Na composição? E foi uma música Assim, ela é uma música fácil de entender Simples De uma história extremamente sincera Que é Pô, ela começa É... Pode cantar, não tem problema Esqueceu o começo Sonhei que você tava indo embora E pulei da cama na mesma hora Oh, meu Deus do céu Não aguento um baque desse, não É você sentir saudade de uma pessoa E eu conto uma história Que, assim De diversão minha E da minha namorada, no caso Eu ia te perguntar aí Se você tava solteiro Ou se você tava namorando Eu tava solteiro, cara E agora você tá namorando? Agora eu não sei Não sei Eu acho que eu tô Eu acho que eu tô Eu acho que eu tô Acho que tá É, porque depois ela assistir isso Eu falar que não é namorada Ela vai me bater, né? Porque não foi Não é oficial ainda Mas tudo bem Ah, entendi É Então, ó Você pode pedir ela em namoro agora Nossa, meu Deus Meu Deus Aqui na televisão Deus Aproveita A gente só não tem uma câmera escondida Lá na casa dela Mas aí a gente dá um jeito Depois de fazer esse encontro Obrigado, viu? Obrigado pela situação Que você me colocou Será que eu falo? Agora você falou o nome dela Meu Deus Meu Deus Não foi nada combinado Tá, não Com certeza não foi É sério Agora eu quero saber o nome dela Lógico Maria Eduardo Tá, não Maria Eduardo Se você não falar sim Olha, eu vou te falar uma coisa Vai arrumar um problema pra mim, hein? A gente vai Ela vai falar sim E o André Aquino Vai preparar um jantar romântico Lá no Peperoni Pro casal comemorar Quero Entendeu? Que eu acho que o André É super lindo que fazer isso Você não acha, André? Eu tava perdido A pessoa está totalmente perdida Atrás do balcão Tava atrás do balcão Eu acho Concordo plenamente Tá vendo que eu tô pegando Todo mundo no susto aqui, né? O diretor Enfim Eu quero hoje fazer umas brincadeiras com você Ótimo Top São brincadeiras com Vamos dizer assim Eu sei que você é uma pessoa que acompanha as minhas redes sociais Sim Acompanha as redes sociais de muita gente Inclusive de outras pessoas que você é fã Quem são hoje os cantores aqui no Brasil Que você fala assim Nossa, curto esse cara Olha, na verdade assim Eu sou um cara antigo, né? Pra não falar velho Eu sou um cara antigo Eu gosto bastante coisa antiga Tipo A Dona Irã Não é o Rosa Mas é lógico que a gente tem que estar a par Não só do mercado Mas também do que vem por aí Eu gosto muito do R&B nacional, né? Então assim Posso dizer que uma pessoa que eu tô gostando bastante de ouvir É o Vitão Vitão Que legal Meus amigos de Florianópolis Reis do Nada Também gosto muito Acho o R&B deles sensacional Então assim Como referência Tenho bastante gente, né? Principalmente das antigas Mas o pessoal que eu tô gostando de ouvir Hoje é a Vitão O pessoal do Reis do Nada Que legal E mulher tem alguma referência? Nesse estilo? Iza, cara Iza Eu imaginei Pra mim ela é um absurdo de mulher Porque ela tá bombando agora Sim, em todos os sentidos Tanto como mulher E como profissional musicista Sim Eu tô adorando ver ela de jurada lá no The Voice Eu sou super fã de Carlinhos Brau Mas não estou sentindo falta dele Carlinhos, me perdoe Ó, vamos lá então Frases para você colocar em músicas de Renan Você vai colocar dentro da sua música frases minhas Ah, tá Nossa Beleza, fechado Aqui é muito mais Brasil Em que música você encaixaria essa frase? Aqui é muito mais Brasil Tá vendo que a produção não te passou essa cola Ah não, eu tô adorando Eu tô adorando Vai e vem Então vai, faz aí um pedacinho Vamos ver onde encaixa Eu me pergunto se tem alguém no mundo Que sabe o segredo pra te conquistar Seu frio, meu calor Sua razão, meu amor Se os opostos se atraem Vai equilibrar Aqui é muito mais Brasil Era isso? É, tá indo bem Agora você vai ter que encaixar Babado, confusão e gritaria Nossa Pegadinhas com Renan Brod Aqui é ao vivo no nosso programa Meu Deus Sonhei que você tava indo embora E pulei da cama na mesma hora Oh meu Deus do céu Não aguento um baque desse não Babado, confusão e gritaria Eu como eu esqueci o resto da música É isso aí Não, foi bom Foi bom É, eu adoro o desafio É que hoje eu tô com um pouco café no corpo Eu não tô conseguindo muito Quando tá um dia muito frio Eu sempre falo que a Frozen Continua causando no Let It Go Nossa Então a frase é Por que a Frozen continua causando no Let It Go? Vamos compor uma música? Pode ser Se quiser fazer aqui alguma agora Meu Deus Imagina juntar as três frases Meu Deus Daria certo, hein? Imagina Aqui é muito mais Brasil Com a Frozen causando no Let It Go Babado, confusão e gritaria Aqui é muito mais Brasil Com a Frozen causando no Let It Go Qual é a outra? Meu Deus Virou o babado, confusão e gritaria Eu adorei isso Eu adorei isso Eu fiz uma brincadeira dessa com um amigo meu Que tem um canal no YouTube Chama Otávio Bonato As pessoas mandaram como resposta no Instagram E a gente foi encaixando Assim, ficou daquele jeito, né? É, imagina Nada a ver com nada Mas ficou legal Bom, vamos lá Vou fazer o último aqui Suba por onde conseguir subir É a última É uma música minha também Ele improvisou Mandou bem Eu podia continuar Mas é que eu Quando entra uma frase nova Eu não consigo lembrar das antigas da música Eu imagino Hoje Renan Zito está aqui Sob pressão no nosso Muito Mais Depois de pedir a Ana Carolina em namoro Vamos cantar inteira a música nova de trabalho? É Maria Eduarda Maria Eduarda Foi o que eu disse Vamos corrigir Maria Eduarda Isso É que não deu tempo Ela vai achar que é outra E eu apanho o dobro Maria Eduarda Vamos colocar uma foto de Maria Eduarda Aqui no canto do vídeo Maria Eduarda Um beijo pra você A produção agora deve ter ficado louca De arrumar uma foto sua de última hora Um beijo pra você Depois de pedir você em namoro Vai cantar o novo sucesso Inteirinho aqui pra gente Vamos lá Renan Ambroji Fitsaulo de Tarso Sonhei que você estava indo embora E pulei da cama na mesma hora Oh meu Deus do céu Não aguento um baque desse não Suas amigas do AP já me adora E você fica aí contando a hora Pra eu chegar de malunginho Um violão E a culpa não é minha e nem sua Se o povo parar a gente na rua Pra falar que belo casal a gente faz Se eu tô apaixonado a culpa é sua Dependente de você toda nua E os meus ARMY já não tem mais letras iguais Saudade da minha mina maluca Nós dois e um jim barato andando tonto pela rua E saudade da minha mina maluca Que ama o meu som Minha melhor fã Se não é hit ela também escuta Adorei a música Já tá disponível nas plataformas digitais? Ainda não Por lançamento com clipe por volta do dia 19 Eu vou soltar nas redes sociais ainda É só por volta ali 18, 19 Então vai acompanhando aí o Instagram Arroba Arroba Renan Ambroji AMBR O G Boa Pessoal não confundir com o Android Legal E ele vai também aí Ter a participação do Saulo de Tarso Na hora que tiver tudo pronto Vem aí cantar com ele A gente vai propor um desafio Obrigado pelo convite de novo Imagina Você é super bem vindo Muito obrigado O Renan vai ter um desafio Com o Saulo de Tarso Em breve na nova temporada do programa E aí a gente vai causar bastante Combinado? Um rapelzinho Um rapelzinho Ou não Vai ser uma coisa diferente Acho que eu vou fazer o que eu já te contei Ah é verdade Nossa gente Desculpa Não imagina Ó A gente vai pra um breve intervalo comercial Na volta aqui no Muito Mais Tem um bate-papo com o Júnior Guimarães O eterno tapa-ouro experimental E na cozinha a gente volta pra ver aí Se a nossa receita tá pronta né chefe? Tá quase pronta Você viu que ele tá ali Ele tá achando que ele tá Tipo na cozinha da casa dele Como é que é o nome da sua mãe mesmo? Da minha sogra? Dona Áurea Dona Áurea Você tá vendo como ele fica aqui ó Enquanto a gente tá batendo papo Mas na volta Ele vai voltar Colocar a mão na massa Não sai daí A gente volta já? Fecha pra gente? Então vamos lá Fica por aí É dois minutinhos Sonhei que você tava indo embora E pulei da cama na mesma hora Oh meu Deus do céu Não aguento um baque desse não Suas amigas da P já me adoram E você fica aí contando a hora Pra eu chegar de malonjinho Um violão Um violão Não aguento um baque do céu Não aguento um baque do céu Não aguento um baque do céu Não aguento um baque do céu